O que é a Associação dos Magistrados? 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 E dentro da reforma caiba sempre o empenho dos juízes, o empenho dos servidores, o empenho dos advogados, das partes, de tudo, para que a gente consiga realizar um trabalho à altura daquele trabalho que é realizado no Tribunal do Espírito Santo, considerado pelo país afora como um tribunal de vanguarda. A gente agradece aqui ao tribunal por isso, por isso tudo, a presença de todos e a gente espera que aqui também se abrigue sempre uma relação urbana saudável entre todos os que militam aqui todos os dias. É assim que a gente espera conviver com todos. Agradeço a todos e desejo boa sorte aos que frequentarem aqui. E eu volto aqui a São Mateus com muita emoção, porque aqui são dois fatos importantes que eu revejo aqui. Primeiro que a primeira desembargadora, a primeira juíza que instalou essa vara foi a desembargadora Carmen, que deu muito de si a essa vara e a comunidade de São Mateus. Outro detalhe, talvez muito sentimental em termos pessoais, é rever a pessoa do Otávio, que é o diretor-geral. Eu acho que a doutora Ana ganhou um presente do céu, porque o Otávio foi meu diretor, como ele foi diretor de vários presidentes. E ele sempre foi um servidor dedicado, um servidor exemplar, um servidor que representa o que existe melhor no serviço público. E dizer aos advogados aqui presentes, que eu venho do quinto da advocacia, tenho filhos advogados, quero dizer também aos funcionários, o prazer de revê-los. E ter certeza absoluta que vocês sempre terão apoio do tribunal, a certeza que para nós é importantíssimo essa vara em São Mateus, porque ela está a quase 200 quilômetros da capital. Ela representa a interiorização da justiça do trabalho, que eu considero isso vital. E dizer que nós confiamos na comunidade, nós temos certeza que essa vara irá, como sempre desenvolveu, um trabalho visando acima de tudo o interesse público, visando acima de tudo ao interesse do jurisdicionado. E por último, por último, por último mesmo, eu queria agradecer a cada funcionário. Cada funcionário que muitas vezes deixa o seu estado, deixa o seu município e vem aqui exercer seu munos aqui em São Mateus. E dizer que nós reconhecemos o empenho dos funcionários, nós sabemos o quanto de si eles, os mirins, dão em prol da justiça do trabalho. A todos vocês, muito obrigado, a todos vocês, o agradecimento do TRT. Muito obrigado. Aplausos 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 Tchau.